Oi amiga Salinda, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o LUMIS, que é uma loção hidratante corporal da Eudora. O meu hidratante corporal acabou e eu queria um novo que eu nunca tivesse usado porque eu adoro experimentar produtos novos e também o meu trabalho aqui, indicar produtos novos pra vocês ou não, contar minha experiência com algum produto novo que eu adquiro. Então, eu adoro fazer isso, tá? Então, eu fui aqui perto de casa numa revendedora da Eudora, amiga minha, e eu falei, eu vou comprar um hidratante corporal da Eudora. Faz tempo que eu não compro nada da Eudora e eu adoro a Eudora, os produtos da Eudora, são muito bons. Então, eu fui lá e ela me apresentou vários, vários hidratantes corporais e eu me encantei com esse aqui, o LUMIS. Então, você continua comigo, eu vou te contar tudinho sobre ele e por que que eu me apaixonei pelo LUMIS da Eudora. Mas, antes de eu começar a falar sobre o meu novo hidratante corporal, já deixa um like pra mim, é muito importante pro meu canal, pro crescimento do meu canal, você dá um like pra mim. Não custa nada, vai? E se inscreve no canal também Mara para Mulheres, Mara sou eu, e ativem o sininho que fica do lado do Inscreva-se, assine o YouTube e mando uma notificação pra você assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também, compartilhe esse vídeo com suas amigas e deixa nos comentários pra mim qual hidratante corporal você está usando atualmente. Eu vou adorar saber. Vamos começar pela embalagem. Bom, a embalagem já me chamou a atenção, porque ela é rosa, eu adoro rosa, um rosê, com dourado, adoro dourado também, com uns brilhinhos aqui, LUMIS. É uma bisnaga, loção hidratante corporal, vem 200ml, eu paguei R$31,99, estava em promoção. Mas, o preço normal dele, se não me engano, é R$47,99. Mas, não foi só pela embalagem não, e muito menos pelo preço que eu comprei, porque tinha outros em promoção também. Bem, eu já vou te explicar porque que eu me encantei realmente pelo NUMIS. Amiga, agora eu vou te contar. Amiga, que fragrância é essa? Que cheiro é esse? Nossa, eu não consigo nem te descrever, sabe? Tipo assim, sabe? Cheiro da riqueza, da sofisticação, é isso. Meu Deus, que delícia. Olha, e é um creminho bem levinho, uma loção bem levinha. Rende muito, olha, ele seca rápido e o cheiro, assim, a fragrância é, assim, muito, assim, sofisticada, sabe? É, não fica pegajoso, é super gostoso de usar. É agradável e tem uma chamada aqui, né? Que a Eudora diz, LUMIS, te convida para celebrar os momentos inesquecíveis da vida. O prazer de comemorar cada conquista, o momento perfeito de brindar o sucesso. LUMIS, um brinde a toda conquista. Ah, me conquistou, viu? Esse LUMIS me conquistou. E eu vou te ainda te dizer aqui o que a Eudora ainda diz mais dele. Ah, amiga, e tem também o perfume LUMIS, mas ela não tinha lá a pronta entrega. Deve ser maravilhoso também, claro, e eu vou comprar também. Então, eu vou te falar aqui o que a Eudora diz, né? A loção hidratante desodorante corporal LUMIS possui uma fragrância envolvente com acorde inspirado na efervescência e sofisticação do champanhe rosé, combinado às notas delicadas de jasmim, gardênia e equilibra as madeiras cremosas com os musk. Olha, por isso que ele é rosé e tem essas douradinhas aqui, como se fosse aquelas bolinhas da champanhe, né? Rosé, o exclusivo segredo de Eudora torna esta criação um inesquecível brinde às conquistas com textura leve, deixa sua pele macia e hidratada por até 24 horas. Nossa, realmente, nossa, e fica um cheirinho, sabe? Na pele, não fica aquele cheiro forte, fica bem suavezinho assim na pele. Nossa, realmente me conquistou porque tem assim leve, uma fragrância assim sofisticada, elegante, sabe? Meu Deus, realmente me conquistou, viu? Amiga, agora o modo de você usar a aplicação, você usa depois do banho, massageia sua pele com ele, sua pele vai ficar super hidratada, fica hidratada mesmo o dia inteiro, o cheiro fica suave, não fica muito forte, sabe? Realmente, a fragrância é surreal, é chique, é sofisticada, é envolvente, sabe? Nossa, dá-lhe pra te explicar. Amei, me conquistou mesmo, então o preço, né? R$32,00, eu indico pra você, Lumes, loção hidratante corporal da Eudora, me conquistou, então eu indico pra você, muito obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!